Olá, meninas! Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Eu me chamo Rebeca. Hoje eu vim trazer essa resenha, apenas essa amostra de crochê que eu fiz, para o próximo videoaula passo a passo, tá? Hoje eu vou apresentar pra vocês o material que eu utilizei para fazer essa linda rosinha de crochê para aplicação, tá, gente? Eu fiz aqui da cor rosa e da cor branquinha. E fiz a folhinha verde, tá? Na verdade, eu utilizei três cores. Eu utilizei uma tesoura, uma agulha para crochê 1.75, ó, e um isqueiro para fazer aqui, quando for cortar essa linha aqui, gente, que eu utilizei, ela é 100% polipropileno, tá bom? Aí, é necessário, na hora de cortar, é necessário queimar a pontinha, porque desfia aí o fio. Então, gente, é só apenas esse material para você fazer essa linda rosinha de crochê para aplicação. Você pode aplicar em uma bolsa, em um trabalho de crochê, um tapete, ou uma roupa, fica bem bonito, tá bom? Aí, você vai ver aí as suas ideias, vai ver no que você gosta de fazer para aplicar aí essa rosinha, fica bem bonito. Eu, se caso for fazer, eu posso fazer aí no tapete e colar ou estar costurando aí essa rosinha, tá? Mas aí, você tem várias opções. Então, gente, é esse material que eu utilizei para a próxima videoaula. Eu vou ensinar para vocês passo a passo. Espero que vocês gostem. Essa rosinha aqui, ela é bem fácil, tá, gente? Não tem mistério. Você que é iniciante vai conseguir fazer também. É... Eu vou... Vou pedir para vocês virem aqui embaixo, se inscrevam no canal, ative o sininho também de notificações e deixe seu like, gente, que é muito importante para os meus trabalhos aqui no YouTube, tá bom? Muito obrigada mesmo você que me acompanha. Eu venho trazer meu trabalho com muito carinho para vocês. Espero mesmo que vocês aprendam a fazer crochê, que o crochê é uma terapia, ajuda no dia a dia. É... Você tá aprendendo coisas novas, novidades aqui sempre no canal. Então, gente, é isso aí. Na próxima videoaula, eu vou ensinar passo a passo dessa rosinha. Muito obrigada mesmo e se inscreva aí no canal para estar me ajudando, tá bom? É... Eu vou ensinar essa rosinha na próxima videoaula, tá bom? Muito obrigada mesmo e até a próxima videoaula fazendo passo a passo dessa rosinha de crochê.